Olá gente, beleza? Tá bom pra vocês? Tá bom pra mim também? Quero deixar um recadinho rápido pra vocês aqui Ontem eu não fiz o vídeo nem do sonho de youtuber e nem de mitologia Por quê? Porque o meu tablet ontem ele pifou E meu irmão tentou levar pra conserto, tô até no celular da minha mãe E tô gravando por aqui Vai ficar legal aqui pra vocês Amanhã eu vou gravar um vídeo amanhã E aí eu vou gravar Por favor Um beijo grande Obrigado aí